Meus queridos Cândidos e Nayara, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de todo o coração, juntamente com os vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que ireis constituir entre vós uma aliança para toda a vida. Música Eu, Cândido, te recebo Nayara, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Música Eu acho que todo mundo que está aqui de alguma forma tem um significado muito grande na vida da gente e eu estou muito feliz, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também vão partilhar desse momento conosco com muita alegria. Eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a família do meu noivo e aos meus amigos e ao meu marido. Música Marido Então, meu sentimento hoje é só de gratidão por ter todos vocês aqui com a gente e eu estou muito feliz e eu tenho certeza que eu vou passar o resto da vida com esse rapaz aqui coladinho comigo. Música 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 Música